Prepara pra mim a imagem da Denise, a nossa correspondente internacional no momento em que ela ouve a sirene. O André Azeredo acabou de falar, pra sair aonde nós estamos em Tel Aviv, se você ouvir aquela sirene, daqui um minuto e meio tem um míssil, ou ele é abatido no ar ou ele caiu em algum lugar. E se eu tô ouvindo a sirene é porque ele pode cair aqui pertinho de mim, por isso o desespero. O André Azeredo chegou às 10 horas no hotel e ouviu uma sirene dessas. Eu vou colocar no ar essa imagem da Denise, tá no ponto aí, Zamataro? Então coloca no ar, por favor. Olha só o que aconteceu. A nossa correspondente em Tel Aviv, ela ouve essa sirene e aí o desespero de todo mundo. O pessoal se refugiou embaixo de uma ponte. Olha lá. É você no olho do furacão, tá vendo aquela pessoa com colete azul ali? É a nossa repórter? Essa é a Denise? Olha lá. O nosso repórter cinematográfico vai também pra debaixo. Nesse viaduto, dessa ponte, os carros param aí embaixo também. Essa é a Denise Adorice, o outro ali era a companheira dela. Essa que passou agora. São duas repórteres, portanto, com coletes azuis, coletes à prova de bala, com a identificação que são da imprensa. A recomendação é essa, baixa, baixa. Fiquem agachados todos. E veja que a nossa repórter é muito parecida com essa colega de imprensa, né? Mas a Denise é essa que tá sentada aqui agora. Denise Adorice, que mora em Tel Aviv. É fatal. Olha o barulho lá, minha gente. É fatal. Perceba você. Já mãe nem pôde. Essa pessoa que tá aqui no chão, deitada, parece que é do exército de Israel. Estão passando as informações, conversando por celular, passando essa orientação pra alguém, e a Denise tensa. A gente observa que a nossa repórter respira fundo. Tensa. Pensando no que pode acontecer. O estrondo foi agora. O estrondo agora. O André Azeredo. A Denise falou pra gente que o estrondo foi no ar, ou seja, o míssil não caiu. E você, quando ouviu o míssil, quando você tava aí, foi agora há pouco, foi no ar também que esse míssil foi abatido? Olha, só fazer uma correção que eu tô falando, fazendo a força do costume, Passaia. O Eric Klein, que foi correspondente aqui em Israel, me mandou mensagem através do Caramante, me avisando. É, Tel Aviv é a capital financeira de Israel. A capital de Israel é Jerusalém. Mas a capital, digamos assim, na prática, acaba sendo Tel Aviv. É Jerusalém a capital de Israel. É verdade. Mas Tel Aviv é a capital financeira. Eu acabei usando o termo capital, 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 porque a gente acaba falando isso direto, porque se refere a Tel Aviv como a principal cidade de Israel. Foi um ato falho, peço desculpa ao telespectador. Nossa. Mas Tel Aviv é a principal cidade de Israel. É a capital financeira de Israel. A capital oficial é Jerusalém. Mas voltando aqui em Tel Aviv é a capital financeira, a principal cidade de Israel. E grande Eric, viu? Obrigado, Eric Klein. Um abraço pra você. Maravilhoso, Eric Klein. Quando eu ouvi, quando eu ouvi a Denise, eu falei com ela mais cedo, inclusive, né? Aliás, ela que me passou algumas orientações sobre como agir no caso das bombas, sabia? A Denise tá com uma equipe aqui também, uma produtora aqui de Israel. Ela tava trabalhando hoje mais cedo, me ligou. Nós nos falamos, ó, você ouviu aí o explodosão? Eu ouvi a explosão mais cedo, ela ouviu a explosão mais distante de Tel Aviv. Eu ouvi, a gente tava saindo do hotel quando ouviu a primeira sirene que soa às 5 da tarde aqui em Tel Aviv. Mas não teve explosão audível daqui. Ou seja, deve ter sido um sinal que tocava. A sirene toca, é alta, né? É bem alta. Mas a explosão deve ter sido mais longe, mais ao sul de Tel Aviv, pra onde fica a faixa de Gaza, né? Então você que tá me ouvindo aí, você tá me escutando, minha amiga, meu amigo, falou capital de Israel, Tel Aviv. Relaxa, abaixa as armas, calma, não vira o Hamas. Foi só um ato falho realmente da capital financeira. Vamos lá, uma coisa que me chamou a atenção também, ô Passaé. Não tem equipamento de segurança suficiente pra todo mundo tá trabalhando na cobertura, você acredita? Ah, é. Como é que você faz? A coisa mais difícil de se... Cara, você tem que catar no palheiro. A gente conseguiu esse colete aqui aos 45 do segundo tempo. Bola já rolando pra lateral, acabando o jogo. Conseguimos esse aqui. Pra conseguir capacete, muitos capacetes, claro, foram dados pros reservistas, né? O que é lógico hoje. A prioridade não é imprensa, a prioridade é o sujeito que vai defender o país dele. Mas a gente precisa usar até por norma do exército. A gente não pode chegar em determinadas áreas. Aqui em Tel Aviv é autorizado a não usar de colete. Esse colete... E não usar de capacete. Esse colete, eu vou perguntar pra você se ele, por uma casa, ele é mais grosso, ele é mais forte. É diferente do colete à prova de base que nós temos aqui no Brasil. Antes, só um minutinho, hein? Cinco minutos. O prazo está acabando. Cinco minutos apenas. Israel disse que a meia-noite, portanto, daqui cinco minutos, nós temos aqui nos relógios horário de Brasília, 17h55 no Brasil, lá em Israel, cinco pra meia-noite. Daqui cinco minutos acaba aquele prazo e o exército de Israel já está posicionado a informação que nós recebemos. A imagem é ao vivo da faixa de Gaza. O exército está posicionado apenas para receber a autorização do comando-geral. E aí? Vai ser feita essa incursão até Gaza? Essa invasão, como entendem alguns outros, ou não? Todos acreditam que sim, ainda mais porque os próprios hospitais estão sendo evacuados e receberam essa informação. Por favor, me fala desse colete aí. Ele é mais potente, ele é mais forte, mais grosso, material mais resistente? Mas o tecido é praticamente o mesmo que se usa ali no Brasil. O que difere é isso aqui. Você consegue mostrar? Isso aqui que é o diferencial. Isso aqui. Vai cair aqui, ele é ali. Vai pra cá. Isso. Ó, isso aqui. Isso é a placa que vai dentro do colete, que é o diferencial. Isso aqui segura tiro de AK-47. Meu Deus. Segundo o cara que me alugou, né? Aham. Se não segurar, você já viu, né? Mas eu acho que sim. Mas eu esperamos todos que sim, que era Deus que... Ó, tu viu o pessoal andando de bicicleta? Isso aqui é o que diferencia eles. E tem uma proteção mais pra pélvis também. Isso aqui são uma placa aqui e uma placa atrás. Essa AK-47? Na Ucrânia, eu... Derruba tele e copre, pra você ter uma ideia. Isso que segura tiro de fuzil da AK-47. É. É potente. Fuzil 7.62. Agora, é só aqui também que fica. Se pegar dos lados do gordinho aqui, já era. Você precisaria de um maior aí, né? Não tem, a placa é a mesma. O tamanho do colete é que difere pro tamanho da pessoa. Mas a placa é sempre do mesmo tamanho. A placa é só na região vital aqui, né? Que pega o coração, pega um pedaço do abdômen aqui. E nas costas do... Bom, eu tenho o capacete também. Eu não trouxe o capacete aqui pela fora, mas a gente tem também. E como eu tava te falando, algumas áreas... Deixa eu ver só a claração. Três minutos. Algumas áreas, o Exército não permite que você acesse sem colete, sem cabaceiros. Não adianta você chegar. Você chegou, jornalista, tá chegando de carro, o cara vai olhar. O que você tá fazendo aqui? Eu sou jornalista. Cadê o equipamento de segurança? Tchau, volta. Eles não deixam. Aqui, e que em tela vive, eles estão autorizando. Porque eles estão tentando também manter a vida normal, né, passar aí. E aí Obrigado.